Música Minha equipe está aí performando bem, todas as áreas, é óbvio o prefeito cobrando, correndo contra o tempo, hoje, graças a Deus, todas essas obras que a gente anuncia, todas as obras que a gente tem para executar, ela depende somente da gente, então, temos recursos assegurados, seja um recurso próprio, seja um recurso de linha de financiamento, então, objetivamente, o desafio nosso é vencer o tempo, é pedir aí a São Pedro que dê uma trégua nas chuvas, é solucionar os problemas que existem, interferências com as concessionárias, como um todo, que prestam ser distancidade, para a gente acelerar, mas não há aí nenhuma previsão de uma reforma administrativa, vamos ver lá, em abril do ano que vem, quem vai ser candidato, e aí sim, possa ter algumas mudanças, ajustes naturais, para a prefeitura e a cidade seguir avançando. Música